Chegamos ao final de mais um programa Tarde Profética. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia, por esta emissora. Contamos com sua audiência e participação. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim. Chega mais perto. Rádio Eldorado, Sete Lagoas, Minas Gerais. ZYL trezentos e trinta e nove, mil e trezentos Kilohertz. Música, esporte, notícia, prestação de serviço. Rádio Eldorado AM, de Sete Lagoas, para o mundo. Rádio Eldorado AM, mil e trezentos Kilohertz. Sete Lagoas, Minas Gerais. Eldorado, música, esporte, notícia. Olá, bem-vindos ao Minuto Unimed. Estamos encerrando mais um ano. Foi difícil, nós sabemos. Passamos por momentos desafiadores. Aprendemos a ver a vida de outra forma. E a valorizar ainda mais até as pequenas conquistas. Para nós, da Unimed, não foi diferente. Nos reinventamos a cada dia. E não paramos de trabalhar um só momento. Testemunhamos a união coletiva para conquistar novamente nossa saúde. E terminamos essa etapa com uma grande esperança. Desejamos a todos boas festas e um bom recomeço, cheio de novas histórias e momentos felizes. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Minuto Unimed, um programa do Sistema Unimed Mineiro. A pátria que acolhe. A pátria que trabalha. A pátria que é honesta. A pátria amada do Brasil. A pátria que acolhe é a pátria do Auxílio Brasil, que beneficia mais de 14 milhões de famílias de forma permanente, com valor maior que o Bolsa Família. A pátria que acolhe é a que leva mais comida na mesa e dignidade para os brasileiros. Essa é a nossa pátria. A pátria acolhedora do Brasil. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Precisou de espaços para reuniões ou eventos de sua empresa? Atenção, você que gosta de morar bem. A IG Com Incorporadora está lançando condomínio fechado no bairro Jardim Arizona. Unidades com duas suítes ou três quartos, sendo uma suíte e espaço gourmet. Lotes individualizados, o melhor ponto do Jardim Arizona. Financiamento na planta pela Caixa Econômica Federal. Preço imbatível a partir de 350 mil reais. IG Com Incorporadora. Transformando projetos de vida em realidade. Telefone nove oitenta e oito sessenta e cinco setenta e quatro vinte e dois. Visite o Instagram. Arroba IG Com ponto incorporadora. Rádio Eldorado AM. Mil e trezentos Kilohertz. Sete Lagoas. Minas Gerais. Eldorado. Música. Esporte. Notícia. E agora, na Rádio Eldorado, o programa Frente a Frente. Fique por dentro dos principais acontecimentos de Sete Lagoas e região. A apresentação, Edivar Gamela. Música. 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 Música.